Olá, muito boa noite. A nossa universidade está completando 25 anos. Nessas duas décadas e meia, a instituição criou novos cursos que já formaram e continuam formando um grande número de profissionais. Eles estão fazendo a diferença nos mais diferentes campos de atividades. Esse é o assunto do programa de hoje. Aguarde só um instante. Vestibular de Inverno 2017 URI. Para você expressar do seu jeito o que faz a sua cabeça. Inscrições até 5 de junho. Prova dia 11 de junho. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões está completando 25 anos de vida. No entanto, o ensino superior em Erechim ultrapassa os 40 anos. Nesse período, milhares de estudantes encontraram aqui o caminho da sua formação. Para analisar essa importante data, sempre é bom completar 25 anos, né? Estão aqui conosco o diretor-geral Paulo José Esponquiado, a diretora acadêmica Elisabeth Maria Zanin e o diretor administrativo Paulo Roberto Giolo. Sejam bem-vindos, novamente. Nada melhor do que os senhores para analisar os feitos realizados pela Universidade até aqui. O mais importante é o legado deixado não apenas enquanto Universidade, mas também como uma instituição que proporcionou a vinda do ensino superior para Erechim e região. Professor Paulo. Seja bem-vindo também. Obrigado. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores. Acho que comemorar 25 anos de uma instituição de ensino superior, para nós aqui, do nosso Erechim, da nossa região, é uma grata satisfação. E quanto falasse, Ademar, na verdade, não são somente 25 anos. 25 anos de universidade. Acho que é importante a gente destacar que esse ensino superior iniciado, lá nos meados dos anos 70, já somo quase 48 anos de história. E uma história de muitas conquistas, claro, com certeza de muitas dificuldades, mas sempre com o objetivo de trazer para o interior a possibilidade dos jovens buscar a sua formação profissional sem ter que se deslocar para outros centros mais distantes e com todas as dificuldades da época para esses deslocamentos. Então foi, acho que, uma evolução no tempo de forma bastante significativa e que chegamos num momento na qual somente um centro de ensino superior ou a faculdade não te dava todas as possibilidades de autonomia necessária para você avançar mais rapidamente. Então, com a criação da universidade, se conquistou esta possibilidade de você poder ofertar outras alternativas de formação profissional de uma forma mais autônoma, sem depender de autorizações prévias para funcionamento ou de instalação de alguns cursos. Acho que o grande salto na história do ensino superior foi justamente essa passagem do SESI, do 105º de Erechim, para a Universidade Nacional integrada ao Alto Uruguai das Estições. E claro que nós, sozinhos, não conseguimos conseguir esse status de universidade. É evidente que nós tivemos que buscar parceiros para que esta realidade pudesse acontecer. E aí nós tivemos, na mesma situação que nós estávamos aqui com o VAPS e o SESI, Santo Ângelo e Frederico. E a partir dali criou-se a possibilidade, então, de você formar uma universidade tradicional integrada, envolvendo o Alto Uruguai, o Médio e as missões. E eu acho que foi um período evidente de muitas discussões no sentido de que formato de universidade poderia se criar naquele momento, preservando as suas instituições anteriores, o seu formato de funcionamento anterior, para que não perdessem essas características da grande relação que essas instituições tinham com as suas comunidades. E eu também vejo que essa grande, essa sistematização na qual foi adotada, levou ao desenvolvimento de todas as regiões onde a URI está instalada. O Erechim, Frederico, Santo Ângelo, Santiago, Cerro Largo, também de Gonzaga, fez com que essas regiões se desenvolvessem. E a gente percebe de forma muito clara esta evolução nesse tempo. E quando nós olharmos esses 25 anos e começámos a pensar um pouco, a analisar o que se fez nesses 25 anos, olha que se fez muita coisa. se ampliou para todas as áreas de conhecimento, buscando oportunidades que na verdade existiam demandas, digo reprimidas, informações profissionais, na qual nos deu essa possibilidade de nós ofertarmos cursos nessas oito áreas de conhecimento. Então, acho que foi um período de tempo muito bonito, em termos de evolução da universidade, nas suas ofertas, de novas oportunidades, mas com uma característica muito clara, na qualidade e na integração com a comunidade. Eu acho que esses são os pontos mais importantes que esta relação que a URI tem com a sua comunidade, o compromisso que ela tem com essa nossa comunidade regional. E com certeza se tem feito muito para que não se perca este olhar, este cuidado, de ambos os lados, a comunidade com a URI e a URI com a comunidade. Se eu puder completar, estou cumprimentando a todos, eu acho que o Paulo fez um histórico de uma forma bastante objetiva. Se a gente tivesse que contar tudo, ficaríamos muitas horas aqui, né, conversando sobre essa história que precede a criação da universidade e da URI, porque na verdade, quando a gente está comemorando esses 25 anos, a gente precisa comemorar toda essa história anterior. Sem essa história anterior, nós não poderíamos nem ter criado essa universidade e acho que o Paulo falava do ensino, que é fundamental, mas algo que nós já trazíamos nesse campus, até pelo nome, né, éramos Fundação Alto Uruguai para Pesquisa e o Ensino Superior e tínhamos um centro de ensino superior, que a pesquisa esteve presente desde o início, quando ainda éramos, né, uma instituição menor e uma instituição, não éramos ainda uma universidade. E isso é que nos deu um respaldo bastante positivo para que a gente pudesse aliar, já ter um segundo tripé, no tripé o segundo, né, eixo que era a questão da pesquisa. E esse vínculo que o Paulo comentava sobre com a comunidade, que nós estivemos sempre muito próximos ao desenvolvimento, a buscar o desenvolvimento regional, nós sempre estivemos muito próximos também, então, com o outro eixo que era a extensão. Então, amarrar esses três eixos que tínhamos, nós precisávamos reforçar exatamente o ensino, que era aquilo que nós não tínhamos autonomia de criação que nos proporcionou a universidade. E me parece que nesses 25 anos a gente cresceu como instituição e como região e isso proporcionou, pela história anterior, outras instituições também chegarem e se desenvolverem, né, porque afinal, sejam comércios, sejam bancos, sejam outras, né, todas as espécies de serviços que nós temos aqui, as indústrias, se a gente for fazer uma análise, a grande parte são oriundos diplomados desta instituição nesse período longo. E eu acho que só isso vale a pena comemorar. Então, eu acho que como diretora acadêmica, a felicidade é estar em ver que uma história foi sendo construída, é de sucesso, é de sucesso e nesse momento a gente pode comemorar os 25 anos com muitos diplomados nessa região, que devem comemorar conosco. Eu também aproveitando, né, Ademar, cumprimentando a todos, quero destacar que foi fundamental, muitas vezes a gente criticou o nosso modelo de universidade, que ele foi uma junção de faculdades, né, mas eu sempre falei e acho que isso, na realidade, que criticamos no início, foi fundamental, como o Paulo frisou um pouquinho ali, né, para o crescimento de todos os campos, né, que hoje todos eles cresceram, se desenvolveram justamente por esse nosso modelo. Esse modelo que dá uma autonomia para cada região e coloca, para cada campus, né, e coloca cada um focado na sua região. Tem o todo, né, que é a instituição, a parte acadêmica, que congrega os cursos, ou a procura de novos cursos, mas essa autonomia faz com que cada campus realmente esteja inserido na sua comunidade. Isso é fundamental. Até estávamos comentando ontem, né, quando a gente pensa, a UCCS, a gente sabe que a UCCS tem Bento, mas não associa a UCCS com Bento Gonçalves. A UCCS é Caxias, a UPF é Passo Fundo. A URI não, a URI, cada um dos campos está enraizado na sua comunidade. Isso, para mim, foi fundamental do desenvolvimento, né, então deu aquela continuidade de quando éramos FAPS, né, que tínhamos aquele compromisso com a comunidade, e isso não mudou. Na verdade, deu assim um up aí, né, conseguimos colocar mais cursos e ter uma interação maior ainda com a comunidade. E veja que dentro de uma dificuldade, né, porque a minha parte é mais administrativa, que também não recebemos recursos e não recebemos apoio praticamente, né, nem aporte dentro do setor público, nem privado. Então, isso construído normalmente com o esforço dos professores, dos funcionários, dos alunos, né, da comunidade pagando as suas mensalidades, muitas vezes com dificuldade, mas isso faz com que a gente cresça, né, invista aqui na instituição. E uma coisa importante também é que, como são os filantrópicos e comunitários, não distribuímos resultado. Então, não estamos fazendo esse, cobrando essas mensalidades, né, para alguém aumentar a sua riqueza pessoal, não é para reinvestir. Então, tudo que a gente consegue, reinveste. Então, veja aí o Campus 1, Campus 2, URICEP, Vila Olímpica, mas sempre com muita dificuldade, né, e tratando os recursos aí com muita consciência para que a gente possa continuar crescendo e continuar acompanhando essa nossa região. Professores, toda essa história, na verdade, ela teve alguns momentos que a gente pode considerar, vamos supor que foram decisivos para a nossa história, para tudo isso que vem sendo construído. Claro que são muitas coisas que contribuíram para o nosso ensino, para a pesquisa, para a extensão, e por ser uma universidade que tem esses três pilares bem consolidados, isso tudo, com certeza, impulsionou a nossa região. Mas, que coisas importantes, que marcos a gente pode, desses 25 anos, a gente pode contar um pouquinho? Vamos lá, talvez vamos generalizar um pouco, mas, se nós olharmos, e claro, nós estamos olhando além do tempo dos 25, porque a universidade, de um modo geral, geral, ela é um processo contínuo, né, de formação e de crescimento. Mas, o que nós podemos observar é a implantação de algumas áreas de conhecimento que foram consolidando, né, e expandindo no mundo desse novo tempo. Nós pegarmos a área da saúde, né, quer dizer, a área da saúde, nós conquistamos ela toda, todo nesse período, né, da existência da universidade. Nos deu a possibilidade de nós criarmos os cursos e reconhecermos os cursos sempre com avaliações muito positivas e muito boas. Vamos pegar, mais recentemente, as áreas das engenharias, também, que nós fomos, assim, consolidando essas áreas. Tivemos aí, no dia de ontem, a comissão, né, avaliando de engenharia da produção. Na semana passada, tínhamos a comissão avaliando engenharia elétrica. Quer dizer, é um processo contínuo na qual, na vida da universidade, que ela vai acontecendo dessas formas. São oportunidades novas, nós vamos criando novas oportunidades, novos cursos, vamos reconhecendo e vamos consolidando e essa é a nossa vida do dia a dia. Mas, além da graduação, nós temos que pensar também, e depois a Beth pode falar com muito mais propriedade, que é a questão do Instituto Censo, que são grandes conquistas. Porque isso nada mais é que é uma conciliação de uma área de conhecimento, extremamente importante na vida de uma universidade. Quer dizer, ela não se resume somente, como a Beth falou, no ensino de graduação. Ela depende, ela precisa, da pesquisa e, consequentemente, da extensão. E acho que as grandes conquistas que também nós tivemos nessa área foi o nosso mestrado, doutorado em engenharia de alimentos, foi o nosso mestrado em oncologia, que deu uma outra, não digo uma outra cara, mas um olhar diferente para a nossa instituição no objetivo da continuidade, da procura para o conhecimento novo, da inovação. E somente essas áreas dão essas possibilidades de, através da pesquisa, de você buscar algo novo e aprofundar o teu conhecimento. E, claro, levar para a formação dos nossos alunos esse conhecimento novo. Mas eu também não posso deixar de falar que não é só ensino superior, nós também temos uma escola de educação básica, que esse ano vai fazer 40 anos, quer dizer, ela perpassa o tempo dos 25, mas está em uma escola extremamente conceituada, reconhecida em toda a sua história. Então nós vamos lá desde a praia escola até a terceira idade. Quer dizer, o nosso espectro de atividade não se resume somente no ensino superior. Tem ainda o centro de línguas, não é, professor? Temos ainda o centro de línguas. Quer dizer, tem uma quantidade de atividades na qual nós temos que faz com que nós temos que nos virar em oito, né? Desculpa te interromper, professor, mas uma escola que também surgiu da necessidade da comunidade, né? Justo. Junto com todas as outras coisas que aconteceram na universidade. Ela é uma resposta para essas demandas da nossa comunidade. E essa instituição nasceu dentro dessa necessidade. Quer dizer, como é que nós vamos formar os nossos, a nossa comunidade regional sem ter que se deslocar para outros centros e pessoas com grande dificuldade. Então, nós temos clareza de quanto esta universidade contribuiu e está contribuindo para esta região norte do Rio Grande do Sul. Então, como a Bete já comentou, a quantidade de diplomados que nós formamos nesse tempo é um número bastante significativo e, com certeza, em todos os cantos que nós vamos nesse norte do Rio Grande, nós vamos encontrar pessoas que fizeram a sua formação conosco. ou que fosse lá na escola de educação básica, ou no ensino superior, ou que fosse lá na especialização, na graduação, na pós-graduação, no instituto de ciência e assim por diante. Eu acho que não dá para a gente ficar a citar todos e talvez possa aparecer as vezes, porque esse e não citar aquele, né? Então, a gente vai buscar pontuar algumas questões. Complementando a fala feita pelo Paulo, que ele ficou então mais no ensino, mas colocando o estricto senso, isso só foi possível porque muitas ações foram tomadas também um pouco antes dos 25 e durante esses 25 anos. E a criação do centro tecnológico, onde a gente tem um pool de laboratórios de realmente alta tecnologia, desenvolvendo pesquisas que são importantes para o Estado, para a comunidade e para o país, fazendo interações com grandes empresas, proporcionou que nós tivéssemos, então, essa capacitação para termos pesquisa de qualidade, o que nos fez com que pudéssemos ter os programas de estricto senso. Então, uma quantidade de projetos novos, de ideias novas, de patentes, de soluções tecnológicas que foram apresentadas não só para a nossa região, mas para o Estado e para o país, elas realmente são muito importantes e contribuem para esta cara de universidade que busca realmente desenvolvimento, mas que busca o desenvolvimento dentro da pesquisa. E quando a gente ensina, nós precisamos não repassar, mas aprender a construir conhecimento. E a construção do conhecimento, basicamente, ela se faz na pesquisa. E aí o estricto senso, ele faz com que se impulsionem essas pesquisas, faz com que se haja uma articulação com a graduação. E aí você tem matéria nova, material novo, produto novo, que você estende para a comunidade. E ao estender para a comunidade, a gente pode ver N programas que estão linkados aos cursos. O centro de saúde, que é o nosso centro de saúde de estágios, na verdade, ele foi o primeiro propulsor de muita extensão dentro dessa área. Então, se a gente for olhar cada uma das áreas, nós vamos ver que sempre tem um grande propulsor que ajuda a essa integração. mesmo espaços, setores criados anteriormente, como é a questão do museu regional do Alto Uruguai e o herbário, que parecem dois setores, às vezes, o que faz isso ali? Hoje nos dá e nos deu a capacidade de sermos uma instituição internacional, porque são órgãos que são internacionalizados, indexados num herbário que é internacional, e que isso significa conjunto de pesquisas e relações com todos os países. Então, eu vejo que o preparo de uma universidade não é só uma decisão termos uma universidade, mas um objetivo lá no início de construir e continuar neste sonho, de que nós teremos sempre uma universidade melhor. Me parece que essas questões, deixando muitas de lado, nesse momento é o que eu gostaria de chamar mais atenção. Eu, novamente, vou chamar a atenção para a parte estrutural da instituição, a parte mais administrativa, mas tivemos vários investimentos nesse período, que eu destacaria, o próprio centro tecnológico, a professora Beth colocou, os prédios todos ali do Campus 1, que muitos já são antigos, mas nós temos ali muitas salas de aulas, muitos laboratórios, espaços, salão de artes, anfiteatro, salão de eventos, então temos o aginásio. Então, isso é um investimento muito grande que nós fizemos na instituição, para ter uma ideia, temos mais laboratórios do que salas de aula. Então, veja o quanto a gente investiu, e não é laboratórios para fazer de conta, são laboratórios com equipamentos pesados, realmente, que a gente investe para dar suporte, tanto aos cursos de graduação, quanto à pesquisa, quanto à própria escola também, que aproveita essa estrutura e tem muitos laboratórios próprios também. E, além de investimentos no centro de estágio ali, que é a URICEP, que eu acho que isso também foi um divisor de águas, porque aí nós, principalmente ele na área da saúde, nós conseguimos atingir a comunidade através do estágio e do atendimento. Então, se pegarmos fisioterapia, temos milhares de atendimentos durante o ano, mesmo a coisa na psicologia também, isso eu vejo que ajuda muito as famílias também, com problemas, crianças, jovens, então dá um diferencial muito grande, a própria área da nutrição. Agora, o Donto, que é mais recente, então, parceria até através do CEL, então, vários atendimentos que nós temos aí. A parte da assessoria jurídica também, que tínhamos antes com a defensoria pública, hoje está um escritório específico nosso, da URICE, né? Então, é professores nossos, profissionais nossos, alunos nossos, que dão essa contribuição também para a comunidade. Então, esse aí, com certeza, foi um divisor de águas. E na parte tecnológica aí, de indústrias, eu acho que o Campus 2, né? Também ele é, assim, um investimento muito relevante agora com esse prédio novo que a gente construiu lá, com vários laboratórios, vários cursos nessa área tecnológica também. Então, foi uma sequência de investimentos que a gente não pode, na realidade, parar, né? Como o professor Paulo colocou, é ontem a comissão para avaliar a engenharia de produção, dez dias atrás, engenharia elétrica, daqui a pouco venho de arquitetura. E isso tudo exigindo novos investimentos, novos laboratórios, né? Mais professores. Então, essa estrutura só cresce. Então, esse fôlego que a gente precisa ter realmente é muito grande, né? Eu estava brincando aqui no início, né, Fernando? Na academia, a gente tem que fazer uma academia também na área dos investimentos aí para conseguir acompanhar, né? E além dos novos ainda que estão por vir. Mas a gente não poderia encerrar esse programa sem fazer uma pergunta que a comunidade inteira está fazendo. Temos ainda três minutinhos. E a medicina, quando vem? Ademar, desde 2010, nós estamos trabalhando com esse tema de medicina. Quando nós assumimos a direção do campus, nós colocamos como um desafio dessa gestão de implantar um curso de medicina na URI ECHIN. E de lá, nós começamos a trabalhar, construir todo um projeto com os profissionais da nossa cidade, né, e nossos professores, para que, talvez num médio espaço e tempo, a gente pudesse ofertar. Claro que a regra, nós já falamos muito sobre esse tema, a regra já mudou no transcorrido desse tempo e estamos aí já em 2017, sete anos após, naquele pontapé inicial, mas estamos um linear de o fato de acontecer de forma definitiva. Nós estamos aí aguardando a vinda da comissão, que ela demora a vir, está demorando a vir, mas já sabemos que já foram algumas instituições visitadas e nós estamos também, nós estamos na fila para ser visitado. O importante é que nós tenhamos todas as condições necessárias, né, para que quando a comissão esteja aqui, ela possa nos avaliar e nos dar, onde é assim, a carta branca para a gente iniciar o curso. Estamos convictos de isso, que isso irá acontecer e esperamos que seja o mais breve possível. A comunidade fica esperando. Professora Beth, academicamente está pronto, estruturamente, professor Paulo, eu sei que está tudo encaminhado, então é só falta alguém chegar aí e dizer, pode começar. É mais ou menos isso, porque nós já enviamos todos os documentos, eles já foram avaliados e agora falta vir aquela comissão, né, do MEC, enfim, que vem e diz, bom, o que está escrito, está posto, foi avaliado, existe. Então, ok, é isso. Vamos começar. Estamos a salientar que a gente está bem afinado, vamos dizer assim, com, tanto com o corpo de professores ali, né, a coordenação, parte de estrutura aí dentro do campo, dos laboratórios, que a gente precisava mexer nesse primeiro momento, já foram feitos, já fizemos várias conversas também com o hospital, Santa Terezinha, com a prefeitura, que também está envolvida, né, nesse processo, então a coisa está bem afinada, né, Demar, então a questão é aguardar a chegada da comissão e esperamos o quanto antes, porque a gente também está nessa expectativa de abrir, né, de lançar o primeiro vestibular o mais rápido possível. mais depende da vinda dessa comissão, não tem como a gente começar sem esse ok inicial aí para dar a largada. E é com essa expectativa que nós estamos, então, encerrando esse bate-papo aqui com os nossos diretores da URI Campus de Erechim. certamente, quando tivermos novidade, voltaremos a conversar sobre isso e uma série de outras questões que ficaram para trás do programa de hoje, porque a gente precisa falar também das expectativas deste próximo ano de mandato de vocês e quem sabe lá dos próximos 25 anos da URI. Grato mais uma vez pela sua atenção, agradecendo novamente aos participantes, desejamos a todos uma excelente semana.